Música Música Eu espero muito que o Leandro volte porque a atuação dele foi sensacional Ele ajudou o Flamengo a conquistar o Carioca Foi uma emoção muito grande A gente estava lá no ginásio E eu espero muito que ele volte Para que a gente consiga faturar todos os títulos possíveis Música Música